Soltou ainda? Não. Nossa. Vai soltar assim já? Amiga, eu acho que você tem que soltar. Então fala. Pode falar? Então fala você, a novidade é sua. Vamos mudar pra São Paulo! Camilia, vai virar paulista, vai virar paulista. Vou me mudar para São Paulo, gente. A gente já foi olhar casa ontem. Tava olhando casa ontem. Olhou quantas, amiga? Nossa, amiga, eu não tenho muita paciência pra isso, né? Eu fui obrigada, porque tava no horário, mas tava voltando do restaurante lá do meu irmão. Só queria dormir, né? Só queria dormir. Aí eu fui obrigada. Aí a gente olhou ontem, três. Mas hoje o meu irmão foi dez da manhã e voltou sete horas da noite. Mentira. Olhou quantas, pega? Mentira, velho. Nossa, trinta casas. Aí tamo indo, né? Agora essa base de achar, negociação. Porque a gente quer comprar mesmo, quer alugar. Então a gente vai ficar aqui, entendeu? Entendi. Eu acho bom isso, sabia? Do quê? Eu acho que vai ser bom você vir pra cá. Vim pra cá, né? Porque em São Paulo acontece tudo. Aqui as coisas acontecem. Não, tipo assim, eu acho que quando você... Eu acho que quando você quer uma coisa, acontece independente de onde for. Você não precisa de estar em São Paulo pra fazer alguma coisa. Ah, mas que militou, hein? Você tá em Goiânia e tá sendo esse sucesso todo aí que o Brasil tinha. O Brasilzão. Portugal. Todo mundo te ama demais. Caralho, eu acho que é milita demais. É esse militando. Tá difícil, velho. Você tá militando. Tô fazendo a boca pra você. Não, pô, você tem que mudar pro São Paulo mesmo. As coisas... Não, mas eu quero viver essa experiência. Você vem de coice, velho. Morei com 26 anos lá. Eu quero viver a experiência de morar aqui. Então tá, então tudo isso tudo pra falar que você quer viver aqui. O Zé morou aqui três anos, né? Dois, eu acho. Não aguentou e voltou. Não aguentou. Ele não gostou. Aqui é muita coisa. Mas amiga, eu entendi a dele, sabe? Porque, pô, lá na casa dele, lá na porta do Léo, parece um resort. Amiga, é igual lá em casa, fia. Em casa, em casa tem cinema. Aí o menino foi criado a vida inteira. Numa casa que parece um resort. Vem pra São Paulo. É, que é apartamento. Tem casa também, mas ele ficava no apartamento que é mais perto, né? Casa é mais distante. Então pra ele ficar mais fácil, apartamento. Apartamento triplex, mas, pô. Eu cheguei, amiga. E eu, tipo, quando a gente tava... E outra coisa, ficar sozinha, né, velho? Porque aqui, tipo assim, por mais que você tenha gente, Não tem família. As pessoas... É, entendeu? Isso que falta coisa, né? É, não, é porque as pessoas, tipo assim... Não, óbvio que existe a amizade verdadeira e tudo mais. Só que a pessoa que você nasceu com ela, você entendeu? Igual o povo lá da família Loures. Duas são minhas primas. Dois são meus moradores. O Júlio e o Luiz é meu amigo de sete anos. Glenda Ayla, 26 anos, né? Mas vai vir todo mundo pra cá? Mas vai vir todo mundo pra cá? Já contou a fofoca toda? Que é isso? Ela contou a fofoca toda. Vai vir todo mundo. Vai vir todo mundo. Você solta e quer segurar um pouco? Você tem que soltar e tudo. A família Loures vem. A família Loures vem, ui. Por que você tá militando aí, Camila, mais uma vez? Não, o que eu tô falando é que pra mim, por isso que eu tô vindo viver essa experiência. Tô com base toda. Agora vem uma pessoa sozinha. Tipo, o Zé veio sozinho, não veio? O pai dele veio? Não, não. Então, amigo dele veio? Ah, ele tinha amigo aqui. Ele tem amigo aqui. Ah, ele tem amigo aqui. Ponto. Mas você entendeu que não é um amigo de infância, que viveu, que sabe a comida favorita? Entendi.